Aí, meus amigos, agora parece que o Congresso Norte-Americano comprou, foi uma briga com o Xandão. E lá pra cá nós vimos já várias manifestações, incluindo lá o presidente da Comissão de Direitos Humanos do Congresso Norte-Americano já enviando aquela carta pro Moraes, enviando a carta pro Lira, pro Pacheco, até mesmo pro Lully. Agora a gente vê também, e eu fiz um vídeo mais cedo sobre isso, quatro congressistas norte-americanos enviando uma carta ameaçando diretamente a Corte Internacional de Direitos Humanos da OEA. Aquela brotheragem lá, meu irmão, chegaram e falaram assim, ó, seguinte, irmão, ou vocês tomam uma ação, uma atitude contra esse magistrado, contra esse ministro aqui, ou então o pau vai quebrar. Sabe aquele dinheiro que os Estados Unidos dá pra vocês? Aquele que todo ano vem, aquele aporte? Pois é, o lance é que agora quem assina esse aporte, quem assina essa grana, aí somos nós, nós estamos em maioria na Câmara dos Deputados, nós estamos em maioria republicanamente, os republicanos no caso, no Senado Federal, e também nós temos agora um presidente laranjado, né, da República Norte-Americana, chamado Donald Trump, um republicano. E aí, sabe o dinheiro? Pois é, ele vai, puff, sumir. Vem não, mas sabe aquele dinheiro? Vem não. Mas vocês tomem a atitude porque isso foi ocasionado devido a uma matéria, inclusive, feita pela Megali e trazida à baila pelo Girão. Mas foi ocasionado, na verdade, pela pressão do governo Lully na Corte Internacional. É, meus amigos, na Corte de Direitos Humanos, a nível internacional, qualquer rolê. Estava pressionando de um lado, de outro, porque tinha uma audiência pública marcada para os parlamentares brasileiros irem lá, trocar uma ideia, fazer a denúncia e tudo direitinho, e reforçar e justificar, na verdade, a denúncia já feita. Não era nem para fazer, era para reforçar, para explicar. E aí, simplesmente, o Vaca, que é o brother de lá, que ia receber a galera, aí, de repente, ele marcou uma reunião no Brasil com o Lully. E aí, a audiência ficou suspensa até depois dessa visita do Vaca aqui ao álcool, ao alcoólatra. Meu irmão, aí não prestou, não. Aí, prestou, não. O pessoal ficou revoltado, o Girão quebrou logo um tijolo no chão, o Girão se aborreceu, pegou um chicote, deu uma chibatada no boneco, meu irmão ficou doido, o Gai mesmo quebrou dois pratos no chão logo para moralizar o ambiente. Todo mundo com sangue nos olhos. Eu estou frescando, mas, de fato, o que é que acontece? Essa galera se movimentou. E o resultado foi esse. Essa representação, essa, agora, incursão junto à Comissão de Direitos Humanos, Internacional de Direitos Humanos, junto à OEA, para impedir essa influência do alcoólatra. Mas, Mauro, não era só esperar o Vaca vir fazer o rolê com o Lully, depois ia ter a tal da audiência? Pois é, só que ela está marcada para, entre aspas, o primeiro trimestre de 2025. Mas, rapaz, até lá, a democracia, a censura, o mamilo, a única coisa que não vai estar bacana aqui é a expressão da liberdade, ou a liberdade de expressão. Essa vai estar correntada, viado, no fundo do mar. Não tem jeito, não. E aí a ação deles foi justamente nesse sentido. Mas tem uma parada que... Pô, sabe como é que é? O negócio ficou doidaço, viado. O negócio apertou o juízo. Sabe por quê? Porque nós temos agora uma denúncia que envolve ninguém mais, ninguém menos do que... É o Sererê! Aquele que não gosta do Xandão. E o Xandão também não gosta dele. Quando nós vimos ele falando aquelas coisas do Xandão, eu olhei assim e falei assim, rapaz, ele não vai prender o índio, não. Ah, não. Isso é o limite do limite do limite. Mas, rapaz, o queimei, minha língua foi ali, ele mandou prender o pobre do índio. E a denúncia foi feita por ninguém mais, ninguém menos do que um cidadão americano. Na verdade, a gente tá falando do próprio advogado do Eustáquio, do Oswaldo Eustáquio. É, meu amigo. O Ricardo Freire Vasconcelos. Pra quem não sabe, ele também é americano. Tem cidadania americana, tudo bonitinho. Domina, então, a legislação de lá também. E fez a denúncia por conta da prisão do Sererê. Isso, pessoal. Na verdade, tudo que ele levantou foi ali bem balanceado, né? Ele colocou, olha, a questão da ampla defesa do contraditório à prisão do indígena sem o devido processo legal, sem respeitar, segundo ele, o Estatuto dos Povos Indígenas, que acaba por constituir, segundo o que ele entende, crime contra os povos indígenas, no artigo 58, e agravado pelo teor do 59, que o Silvícola é um cacique do povo chavante. Ou seja, ele é um brother, ele é um líder. Então, a sua prisão representou um ato, segundo ele, contra os indígenas, ou contra a organização indígena, contra a estrutura indígena, a herança que nós temos aqui no Brasil. É, meu amigo, olha, sinceramente, eu não teria feito negócio desse, né? Mesmo que eu fosse mal, igual o pica-pau, mesmo que eu fosse, tipo, o cosplay, a incorporação do demônio numa figura de um homem, ou de um ministro, ou de sei lá o quê, eu não teria feito. Mesmo que o cão me aconselhasse, se bem que eu acho que o cão fica olhando essa situação, e fala assim, rapaz, como é que ele fez? Deixa eu anotar essa decisão aqui pra aconselhar o Xi Jinping. Olho na tela, o gente, Alexandre de Moraes, ele é denunciado na Corte Internacional por prisão do cacique, sererê! Eu não ia nem mostrar isso aqui não, pessoal, mas olha aqui a cara do cidadão, olha a olhada dele, duro! Olha a duro! Parece assim que eu lacei até na foto, parece que tem capirotado, olha só, vazio a visão, parece que eu... Não tem o oi de Tandera? Esse é o oi do Cão Fera, como tá virado no cavalo do cão, tá virado no campo per si. É, irmão, instrutor do demônio, tu é doido, né? Porra, bem, meu... Não é possível que a gente vai ficar com raiva de negócio desse, isso é loucura. Eu posso fazer nada. Sim, pessoal, vamos lá! Olha só, então, seguindo o baile tropical aqui do rapaz doiduro, então, o cacique, sererê, a questão toda da prisão dele, acabou gerando, então, mais uma denúncia agora na Comissão Internacional de Direitos Humanos junto à OEA, que é embasado, então, no Pacto San José da Costa Rica. Sim, meu irmão! E aí, Mauro, o que acontece? Que é mais um problema, mais um piriri agora pra ele resolver. É mais um problema pra resolver. Por quê? Porque agora até as denúncias do Alexandre, de censura, liberdade contra brasileiros... Perdão, contra cidadãos americanos que moram no Brasil por conta do bloqueio do ECA, se foi considerado, então, censura aos americanos que moram ou são cidadãos no Brasil, ou estavam no Brasil, são cidadãos americanos. Também a empresas americanas que estavam, que atuam ou estão aqui no Brasil. Foi considerado tudo contra o povo americano também, que estava presente no Brasil ou está presente no Brasil. Todos foram censurados e eles têm que garantir, assegurar a liberdade de expressão desse pessoal. Ora, tá pensando o quê? Que cachorrada! Então, meu amigo, é o seguinte. Agora, tem denúncia do índio, tem denúncia da tortura, tem denúncia do Daniel, tem denúncia do negócio do índio aí, tem denúncia dos congressistas, tem denúncia do Girão, tem denúncia do Eustáquio, tem denúncia... Daqui a pouco até o Lula, o Barroso, aí todo mundo denuncia o Alexandre. Eu vou te dizer daqui a pouco, Kid Bengala, Big Mac, Silvia Sente, Ticholina, mas todo mundo que está acostumado com a sacanagem aí, aí está denunciando, né? Então, meus amigos, para você tomar ciência do que rola, é isso aí. Agora, veja bem, de um lado nós temos todo esse acervo, o sistema brasileiro procurando proteger aí o Alexandre. Do outro lado nós temos Trump, um verdadeiro e alaranjado presidente tentando expurgar todo esse mal. Aí você se pergunta, Mauro, mas por que que o laranjão, os americanos, estão tão preocupados assim com a liberdade no Brasil? É só porque tem americanos aqui no Brasil, como... Não é qualquer americano também não, meu irmão. O americano é maricano. Mas o Glenn Grunwald, que é um jornalista, ficou censurado, pois não pôde acessar o Twitter. Está aqui no Brasil. Ah! Que coisa escrota. Pois é. Lembre que ele foi um dos responsáveis por um prêmio Pulitzer, de um órgão, de uma empresa que ele trabalhava, um jornal que ele trabalhava, no passado. É um cara muito conhecido, mas a questão não se embasa aí não. Pessoal, na verdade, na verdade, os Estados Unidos estão fazendo isso, os congressistas americanos estão fazendo isso de uma forma bem pontual, para que todo mundo entenda de uma vez por todas. A questão toda que estão vendo, cada vez mais, que a ausência dos Estados Unidos da América aqui na América Latina, o descaso que foi feito aqui levou, então, esse bloco, muitos países, um bloco inteiro, a guinar, então, ali para o terceiro mundismo, aquela bandeira levantada pela Rússia, pela China, e com isso nós temos o Brasil se aproximando cada vez mais de lá. E nessa toada, nesse frigir desses ovos, nós temos agora uma preocupação muito grande dos Estados Unidos, tendo em vista que essa aproximação do Brick, agora com a entrada do Irã, essa cachorrada toda que a gente já sabe daqui a pouco, Venezuela e tudo, acaba, não mais, vai acabar, pode escrever e me cobrar, isso vai acabar, tão logo, tão rápido, como você menos espere, não vai ficar apenas no acordo econômico, no acordo político, vão tentar, vão tentar não, vão impor, vão pôr e impor um acordo bélico com extensão territorial, de uso territorial, para fins de afincar instrumentos de proteção de guerra, como indústrias bélicas de armamento, fábricas, empresas para extrair matéria-prima, com finalidade bélica, transporte de tecnologia, transferência de tecnologia, e a maior preocupação norte-americana, uma das maiores, na verdade, não é apenas ter mais uma frente bélica contra eles, ou seja, uma frente de ataque contra eles, mas a maior preocupação, a maior, vou retificar, uma das maiores, é que por muito tempo o Brasil ficou ali sendo um grande parceiro de guerra dos Estados Unidos, então tem muita tecnologia que foi passada para a empresa, para o exército, para a marinha aeronáutica, aqui no Brasil, bem como as estratégias que foram feitas, aqueles treinamentos que o pessoal faz, você lembra que foram feitos aí todos esses anos, pois é, o CORE, que é feito todo ano, todos esses treinamentos, essas manobras, todas as protecionistas, uma tecnologia que foi passada, estratégias táticas de guerra, tudo isso está nas mãos do Brasil, se o Brasil guina então para esse outro bloco armamentista, todo esse conhecimento, ele vai ser, não é caralho, o Brasil vai ter a ética, a ética é o cacete, o cara não tem ética com álcool, vai ter com os Estados Unidos, então vai acabar sendo repassado para os inimigos, então muita coisa fica enfraquecida, é claro que eles já contam, os Estados Unidos já contam com essa possibilidade há muito tempo, entretanto, é uma possibilidade muito mais danosa, cria um problema muito grande para os Estados Unidos, e perde um aliado fundamental, que não é celeiro do mundo não, meu irmão, isso aqui é uma grande fazenda, uma horta do mundo, tá certo? Então, findando por aqui, nós concluímos mais uma semana, pessoal, beijo no seu coração, olha só, só fazer uma propaganda aqui do curso do Xandão, se você pensa que você é uma pessoa ruim, que você é uma pessoa do mal, que às vezes você tem o, assim, bota o seu estômago na frente do, do seu fígado na frente do estômago, né, pensa assim, com o estômago, que você é uma pessoa maligna, e que você é uma pessoa que causa mal às pessoas, faz o mal, faz o mal por fazer, por puro prazer, olha pra tela, você tá vendo esse olhar? Esse é o olhar do puro mal, então, se você quer se tornar uma pessoa maligna, uma pessoa do mal, uma pessoa que destrói os outros, uma pessoa que deu aulas para o cão, uma pessoa que ensinou o demônio a dirigir o próprio inferno, uma pessoa que tem capacidade tranquila e tocar um, o quinto dos infernos, com a maior tranquilidade, uma pessoa que tem esse olhar aqui de quem já perdeu a alma, já alugou a do outro, já tá tentando enganar o cão, é, você pode fazer o curso do xandão, aí você vai se tornar uma pessoa ruim, de verdade, uma pessoa autoritária, uma pessoa abusiva, incompreensiva, uma pessoa, digamos, censuradora, uma pessoa que impõe sua vontade, você vai virar um escroto, é, você que é bonzinho, quer se tornar uma pessoa maligna, uma pessoa do mal, você acha que o espírito que aparece na sua casa é maligno? Porque você nunca entrou na presença de morais, você entra na presença de morais e fala, ei, meu Deus do céu, cadê os espíritos que estavam me assombrando aqui? É mesmo, pensando o quê? Então, meu amigo, eu fico por aqui, um beijo no seu coração, se você puder contribuir, é brincadeira, tá, ministro, você é um anjo, caído, tô brincando, tô brincando, de novo, tô brincando, faz a contribuição, faz aí, não, uma contribuição no Pix, também, doremaurofagundes arroba gmail.com, meus amigos, faça a contribuição, ajuda e apoie o trabalho desse canal, um beijo no seu coração, fica com Deus, a gente se vê amanhã e até breve, pessoal, tchau, tchau.